Oi, colegas! Bora pra mais um quê? A Hora do Sofá! Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito fru-fru-fru rosa, que você se joga aqui no sofazão. Então vem todo mundo, se joga no sofazão da Tia Adri. Pode pular, pode fazer o que vocês quiserem, mas tem que pegar a pipoca aqui, tem que ser rosa. Só joguei. Vitória está aqui. Tá com sono, neném? É muito choninho. Fala comigo. Por que você não fala? Eu queria te ensinar a falar, colega. Quer me dar uns pegas, o neném? Não tem meus pegas? Mano, fui rejeitada. Por que você não quer me dar uns pegas? Não quer mais uns pegas? Perdi meus pegas, colegas. Fui rejeitada em rede nacional. Quer dizer, não sei se o YouTube é nacional ou internacional, se é uma rede, o que é o YouTube? Colegas, não sei nem quem sou eu. Quanto mais YouTube só joguei. Mas assim, estou em depressão, entendeu? É um momento muito difícil pra mim. Um momento onde o meu cachorro me rejeitou. Meu cachorro não quer mais me dar uns pegas. É um momento que eu estou sem pegas. É um momento que eu estou sem pegas. E isso é muito triste. Dói no meu coração. Parte o meu coração. Eu espero um dia poder voltar a sorrir nesse canal. O que eu acho que será difícil. Tá? Pera aí, colegas. Daqui a pouco eu dou uns pegas nela. Só joguei. Porque se ela não quer dar uns pegas, eu dou e tamo junto. Gente, bora falar. Cadê meu celular, colegas? Derrubei no chão. Tá vendo? Eu me humilhando. Depois eu falo de Carla Dias. Eu me humilhando pelos pegas de vitória. Aí a gente julga Carla Dias por se humilhar pro boy lá, pro bananão. Que morte horrível. Bora falar então de um assunto, gente, que tá dando o que falar. Vamos falar de Sofia Valverde, colegas. Faz muito tempo que eu não falo nesse canal de Sofia Valverde. Porque não tem muita treta envolvendo Sofia. Sofia não é uma pessoa treteira, né? A gente falava muito de Sofia aqui nesse canal. Isso é pra quem é das antigas. Quando isso aqui era tudo mato, colegas. É pra galera do FBI Rosa da antiga. Eu falava muito de Valvergat, né? Do shipper aí de Sofia e Lucas Borgat, que não existe mais. Morreu e foi com Deus, entendeu? Não estão mais juntos já tem há muito, muito, muito tempo. Mas eu falava muito deles. E a Sofia nunca foi muito se envolver em treta. Então depois disso que eles terminaram, nada aconteceu, colegas. Mas estão envolvendo a Sofia numa treta daquelas. Que era uma das coisas também que eu falava bastante no canal. Era da treta que existia entre Sofia Valverde e Bela Fernandes. Que sim, gente, é uma treta real. Eu já conversei com a Bela. Eu tenho mais contato com a Bela. Com a Sofia eu não tenho. Mas com a Bela já tive. Então é uma treta real que aconteceu. Teve tretas envolvendo as mães lá da novela. E aí quando envolve família, as mães. É muito complicado. Mas elas meio que se resolveram, assim, entre aspas, gente. Elas não são amigas. Mas assim, meio que pararam de se seguir, voltaram a se seguir. Aliás, elas estão se seguindo hoje em dia. Quero até ver, colegas. Porque assim, a gente sabe que elas se entenderam. Mas que não é uma amizade, né, gente? Eu estou entrando no perfil da Bela. Bela Fernandes. Vamos ver se ela segue a Sofia. Vamos ver. Sofia. Ah, ela está seguindo, gente. Então, eu acho que parou a treta que era como antes, né? Mas, segundo a página misteriosa, a página Expondo Fêimos postou que Sofia anda falando mal de Bela Fernandes. Eu vou jogar o que a página postou, mas eu vou ler com vocês. Choga! Eita, atrás de vixe, colega, é treta e é disso que a gente gosta, ó. Olha o que a Expondo Fêimos falou. Sofia Valverde estava recentemente falando mal do silicone de Bela Fernandes. E dizendo que Bela não passa de uma mentirosa por ter colocado silicone escondido e estar até agora mentindo para os fãs. Para vocês que não sabem essa tour do silicone, gente, eu contei para vocês aqui no canal que essa página tinha postado que a Bela botou silicone. Não é só a página, só o Alfineteitinho postou também de uma forma cifrada ali, mas postou e dava a entender que era a Bela Fernandes. Gente, porque a Bela fez a rinoplastia, né, que é a cirurgia do nariz. Isso ela assumiu para todo mundo, até porque não teria como ela não assumir, né, gente? Porque está na cara dela, ela vai mudar algo na cara. Então, o nariz ela não tinha como esconder. Mas muita gente está falando que a Bela também colocou silicone. E se vocês olharem as fotos da Bela, para quem entende um pouquinho, dá para perceber sim que é um silicone, gente. Dá para perceber que é o perfil alto, existem tipos de silicone, enfim. Dá para ver essa mudança nítida da Bela, que não é pelo crescimento dela. Ela ainda está crescendo, o corpo dela ainda está se desenvolvendo, gente. Então, assim, não é pelo crescimento, o tipo de seio, assim, de peito que está a Bela, a gente consegue detectar sim que é um silicone, tá? Só que a Bela não contou que colocou silicone para todo mundo, para os fãs e tudo mais. Ela falou da rinoplastia, porque aí é o que eu falei. Ia estar na cara dela, não tinha como ela esconder, mas ela não falou do silicone. Inclusive, falam, gente, que a Larissa Manoela também colocou silicone quando era mais nova e não contou para os fãs até hoje, né? Eu acho que é justamente por um medo de julgamento. Porque são meninas muito novas, a Bela é menor de idade, né, galera? Então, assim, são meninas muito novas. E eu acho que elas têm medo, não só do julgamento, de como as pessoas vão receber essas notícias, mas também de influenciar, porque o público delas é 100% crianças, né, gente? Então, de influenciar essas crianças. Tanto que essa página, esse fã do Famous, postou nos stories, ó, porque uma pessoa perguntou, motivo da Bela esconder o silicone? Vou jogar isso para vocês. Joga! E aí, olha o que a página respondeu. Para não influenciar outras adolescentes, é o que eu acabei de falar, né? Porque aí, gente, as crianças e os adolescentes que seguem a Bela vão querer fazer a mesma coisa, né? Medo de julgamento, que eu acabei de falar também. Os fãs insuportáveis que querem dar xilique. Para não passar uma imagem sensual, já que a mesma faz novelas e trabalhos para o meio kids. Eu pensei nisso também. A Bela, inclusive, acho que vai, foi contratada pelo SBT de novo. Então, assim, gente, SBT igual novelas infantis. Como é que você vai falar que uma pessoa colocou silicone fazendo papéis mais infantis? É complicado, entendeu? Então, eu acho que é tudo. É uma junção de coisas. É o trabalho, é o medo do julgamento, é o medo de influenciar crianças e adolescentes a fazer esse tipo de coisa. Acho que por isso que ela não contou. Não tô julgando a Bela por ter contado ou não. Eu acho que muita gente tá falando que a Bela não é sincera com os fãs, por não ter falado. Mas é o que eu falei. Muita gente fala que Larissa Manoela também colocou e não falou. Esse medo, né, galera? Então, não dá pra saber. Mas o que chamou atenção muito, né, que essa página postou, foi sobre Sofia Valverde. Segundo a Spawn do Famous, não é a Dri Pass falando, estou dando as fontes. A Spawn do Famous está falando que Sofia anda falando mal da Bela por causa do silicone. Falando que ela é uma baita mentirosa, que ela esconde as coisas dos fãs e tudo mais, né? Cara, eu não tenho uma opinião formada assim. São duas coisas, gente. A Bela não falar pros fãs. É o que eu falei. Envolve muitas coisas, sabe? Então, eu até consigo entender. Não acho que a Bela é uma mentirosa. Claro, ela tá mentindo, né, gente? Ela não tá contando. Mas eu acho que realmente envolve muitas coisas, que às vezes as pessoas não querem abrir pros fãs, sabe? Porque aí vai ter julgamento e tudo mais. Agora, Sofia está ou não está falando de Bela Fernandes? Aí eu vou deixar um outro questionamento pra essa página. Cadê as provas? Eu acho complicado essa página postar. Não tô dizendo que é mentira, não, gente. Acho que pode ser verdade, pode não ser, enfim. Mas eu acho complicado essa página postar coisas assim e não expor as provas. Se a Sofia tá falando mal da Bela, cadê os prints? Bota print de conversa, bota vídeo, enfim. Qualquer coisa, mas como que você fala, afirma que a Sofia tá falando isso da Bela e você não joga provas? Cara, é muito delicado, entende? Então, eu acho que essa página precisa começar a provar o que ela fala. Senão, fica muito difícil jogar só falando Fulano tá fazendo isso, né? E não pôr provas. Eu falei até do caso da Melody pra vocês, que eu conversei com o pai da Melody, né, gente? Que essa página afirmou que a Melody estava saindo com homens adultos. Isso é muito sério. Cadê as provas? Não jogou provas, só falou isso, né? Isso é mentira, gente. Até porque o pai da Melody, nesse ponto, ele é bem até chato com isso. Ele não deixa a Melody ficar com as pessoas assim e tudo mais. Então, como que a página afirma um negócio desse? Era uma mentira da Sofia? Não sabemos, verdade ou mentira? Não sei, mas eu gostaria de ver as provas, porque eu acho que você postar coisas sem provas é complicado. Mas essa é só a minha opinião. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês acham que Sofia tá falando mal da Bela? Vocês acham que não? Vocês acham que tudo bem a Bela não contar pros fãs? Vocês acham que ela é mentirosa? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!